Moleca sem vergonha Dá uma zero nele Como sempre fez Depois a gente se ama Eu sei que é complicado Não vamos procurar culpado Você sabia que eu era caçado Mas foi você quem quis assim não vai mais se livrar de mim Eu sei que é perigoso Mas cada vez tá mais gostoso E mesmo se ele descobrir Sai dele de uma vez E vem morar aqui Eu estava louco de saudade Morrendo de vontade de te ver Não, eu não tô te cobrando Só tô te lembrando Eu amo você Eu sei que é complicado Não vamos procurar culpado Você sabia que eu era caçado Mas foi você quem quis assim não vai mais se livrar de mim Eu sei que é perigoso Mas cada vez tá mais gostoso E mesmo se ele descobrir Sai dele de uma vez E vem morar aqui E vem morar aqui Pra gente se amar Sem precisar trair Pra gente se amar Sem precisar trair Faça alguma coisa Eu sei que é perigoso Eu sei que é perigoso